Seja muito bem-vindo a mais um FogoCast, esse é o primeiro podcast de negócio da TV. É muito legal poder usar o termo o primeiro, porque realmente é o primeiro. E nós pedimos licença para entrar agora na sua casa, você que é empreendedor ou empreendedora. Esse é o lugar de você ouvir histórias impactantes, interessantes e principalmente aprender junto com a gente. Onde a gente vai extrair aqui lições de crescimento, de superação, estratégias de como você pode aplicar pequenos ajustes dentro do seu negócio. E hoje nós estamos aqui com uma mulher. E eu falo um negócio para vocês, eu amo demais receber as mulheres aqui no programa. Atenção mulherada, você que empreende e faz negócios aí, por favor, chama a gente aqui embaixo, vai passar as nossas redes sociais. Porque eu quero conhecer a sua história também. E eu gosto quando vem mulher e eu gosto de saber as histórias delas e de ver o poder que tem essa mulherada. Eu admiro, sou um admirador de mulheres empreendedoras, de verdade. E por falar em mulheres potentes e que são empreendedoras e tudo mais, hoje nos dá a honra de estar aqui, uma das mulheres que eu confesso para você que eu fiquei com o freio de mão puxado agora. Por quê? Extremamente inteligente o que ela faz para poder ajudar outras mulheres. Vocês vão conhecer aí da sala da sua casa, por favor, recebam com um aplauso. Simone Bucar, senhoras e senhores, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Que alegria, né? Que alegria poder falar. Que bom. Eu falo, gente, tanto que é bom a gente poder falar daquilo que a gente faz, daquilo que a gente acredita. Né? Porque o que você acredita te move. Verdade. Mesmo quando o entusiasmo vai embora, mesmo quando as coisas, as circunstâncias são contrárias, mas o que você acredita te move a fazer ir além. Te move. É verdade. Ela te coloca em movimento, que você acredita. Porque eu falo, a gente sempre busca, a gente vê muitas mulheres, nós, né? O ser humano buscando estar motivado, alegria para fazer algo. Tá. Mas em algum momento ele vai embora. Vai. Mas quando você acredita, você vai fraco, você vai entristecido, você vai fazer o movimento acontecer. O que te move, te para. Se é pelo dinheiro, quando acabou o dinheiro, você vai parar. Verdade. E se é por algo maior... Se você acredita, você vai mesmo, como eu disse na minha terra, capengando, mas vai. De onde é que você é? Eu sou de Dourado, Mato Grosso do Sul. Sou douradense, gente. Faz tempo que você está aqui? Não, mas faz tempo, assim. Eu vim para Goiás, interior de Goiás, bem pequenininha, né? Então, assim, me considero meio goiana, assim, meio porta, porteira, né? Eu achei alguém que fala igual a mim. E assim, cheguei. Aí depois, aqui no Tocantins já vai fazer, que eu estou aqui na região de Palmas, porque a gente tem terra no Tocantins há muitos anos, mas aqui exatamente vai fazer 20 anos. Uau! Então, já tem bastante tempo. Eu tenho um grande amigo lá em Dourados. É? É. Eu sou de lá. Então, assim, minha vida foi ali, né? Em Ponta Porã, no Paraguai, naquela divisa, assim, né? Que massa. A minha infância é de lá, assim. Nossa, que legal. Mas essa questão, assim, eu vim bem pequenininha para Goiás, né? Que meu pai era do Goiás. Que legal. Bom, eu quero conhecer um pouco da tua história, mas antes de falar da tua história, eu queria começar agradecendo ao meu amigo Claudson, que faz essas mesas lindas, Simone. Olha só. Lá da Capital Móveis Planejados. Obrigado, Claudson, por ser um dos nossos investidores aqui do programa. E eu queria dar uma sugestão a você, que aí de casa, que vai no Natal, vai pedir cozinha nova, armário novo para o marido, você liga para esse telefone que vai passar aqui embaixo, porque esse cara, além de ser um homem de um coração extraordinário, é um profissional de alto padrão. Então, Capital Móveis Planejados, receba aí todo o nosso carinho, nossa gratidão e você vai acompanhar as redes sociais dele aqui nesse exato momento. Tá bom? Obrigado por você ter vindo e aceitado. Eu sei que você está em lançamento do seu evento, deve estar uma correria danada. Essa semana é pegada, mas assim, a gente organiza e a gente precisa realmente estar com pessoas que também levam a mensagem. que transforma, que é a sua mensagem. Que bom. Vamos lá. Para a gente começar, eu tenho uma tese que eu defendo, eu trabalho com, eu diria com desenvolvimento de pessoas, mas numa área muito específica, eu trabalho na área empreendedora. Então, eu desenvolvo negócios. E eu costumo falar o seguinte, eu vou desenhar a tese aqui para você, para você me dizer se o que eu defendo faz sentido para você. Eu tive o privilégio, obviamente, eu comecei, algumas pessoas começam a empreender do zero, outras começam a empreender abaixo do zero. Por ter vindo de baixo, eu conheci muita gente potente aqui. E isso me levou a sentar com muita gente boa e grande aqui. Essa linha do zero ou do menos zero para chegar até aqui me fez compreender uma coisa. Todos os empreendedores que tiveram algum tipo de sucesso, independente do nível que ele está, se é aqui ou se é aqui, normalmente, o que fez ele ir para frente, fez ele descobrir o negócio dele, fala-se hoje muito sobre, ah, eu quero descobrir o meu propósito, tem gente que compra livro, faz curso sobre isso. Mas o que eu percebi? Que, de fato, essas pessoas conseguiram encontrar força e conseguiram falar assim, era isso que faltava. Nunca foi quando tiveram dinheiro ou quando estavam aqui, mas sempre foi de um lugar que eu chamo de o fundo do poço. Você trabalha com mulheres, você empodera mulheres, você atua desenvolvendo mulheres, fazendo com que elas brilhem. A pergunta é, e antes disso acontecer, você também veio desse lugar? É, na verdade, o diagnóstico do brilho, que Deus falou muito comigo, foi porque eu já estive em vários estágios, né? Tá. Então, assim, eu vim de um lar que minha mãe sempre me ensinou, olha, você trata bem os colaboradores, né? Naquela época a gente chamava de empregados. Tá. Olha que evolução. Evolução. A gente chamava dos empregados porque eu fui empregada doméstica. Uau. Então, eu sei o que é o trabalho que elas fazem. Tá. Então, eu fui criada assim, você trata bem elas porque eu vim daí. Não é porque hoje na nossa casa tem cinco colaboradores que eu não sei de onde elas vinham. Uau. Eu estive lá. Então, assim, já começou essa consciência. Tá. De que você poderia. Eu falei, minha mãe viveu a escassez e também vive no extraordinário com humildade. Lindo. Então, foi uma coisa que desde criança eu vi essa percepção muito clara dentro da minha casa. Tá. E quando eu vi essa questão, Simone, por que você realmente se levantou? Porque eu consegui me ver num estágio muito alto, vamos dizer, elevado financeiramente, que é negócios, e não me via brilho. E eu me vi num lugar assim que eu já tinha muito menos recursos e via que tinha brilho. É. Olha pra você ver a diferença. Tá. Porque o brilho tá muito relacionado ao que você tá por dentro. Naquele momento. Naquele momento. Aí, quando você chega no fundo do poço, tem duas saídas pra você no fundo do poço. Em qualquer área da sua vida. Ou você esfrega mais o rosto no chão, cavando mais ainda. Ou você olha pra um lugar que vai ter clareza. Tá. Que é onde? O brilho. Tá. Porque o brilho na escuridão é que te dá o caminho pra sair. Uau. A busca do brilho. Tá. Quando eu busco aquela luz, eu falo, eu busco algum lugar. E naquele lugar eu vejo que ali tem algo que vai me tirar daquela situação. Quando eu consigo perceber esse lugar, eu já saí da escuridão. Uau. Porque eu já tive a percepção que existe uma saída. Só de... Eu percebi, eu já estou ativada. Só de gerar consciência. Porque, às vezes, eu nem tenho consciência que aquilo é uma verdadeira escassez, uma escuridão. Por quê? Porque a crença de meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meu avô foi assim, meu... Tem uma história pra trás que falou assim. Eu também terei que ser. Eu tô dentro da média. Sim. Eu não tenho por que querer mais do que isso daqui. Sim. Aí, quando eu consigo ter essa percepção, aí tudo vai começando a mudar. Aí eu vou buscando esse brilho. Aí você vai começando a buscar esse caminho de ativação. E está isso por quê? Porque você descobriu lá dentro daquele momento de escuridão, você teve uma percepção. Então, você compactua com a minha ideia de que realmente o fundo do poço é o melhor ativador de propósito do mundo. Na verdade, porque você consegue enxergar as coisas numa plenitude que quem está lá em cima e nunca experimentou não vai conseguir. E só lá você é suscetível. E você ouve. Você percebe. E você realmente fica no nível de humildade para ouvir. Só lá? Só lá. Não, porque na verdade você até pode ter em outros lugares. Não vou dizer que para mim ter humildade eu tenho que ir no fundo do poço. Não, não precisa. Mas é porque lá é diferente. Lá é diferente. Lá é diferente. Eu, por exemplo, vou contar que eu falo para todo mundo. Eu fui empreendedora em Palmas. Tive negócio em Palmas. Meu primeiro negócio eu comecei com 14 anos de idade. Nossa, eu estou recebendo um monte de gente aqui que veio empreendendo muito novo. Muito novo. Eu com 14 anos. Eu com 14 anos só queria andar de bicicleta, Simone. Eu com 14, 15 anos já empreendia. Que legal. Na verdade, com 12, 13 anos eu pedi para trabalhar de graça numa academia. Uau. Porque eu gostava muito. Eu fiz dança a vida inteira. E eu falei, olha, chama as meninas carentes que não têm condição de pagar a academia e eu vou dar aula de graça para elas. Eu te falei que você era potente? Eu conheço gente potente quando eu bato o olho. Por quê? Porque eu queria fazer algo desde novo. Aí quando eu me vejo fazendo algo hoje, eu falo, gente, eu já fiz lá atrás. E não tinha essa percepção. Então, eu falava, não, você cobra só a taxinha da academia e a minha parte como professora eu abro mão de 100%. Uau. Então, assim, por quê? Porque eu sempre gostei de trazer realmente o brilho para essas pessoas. Estava treinando e não sabia. Eu também não sabia. Não tinha essa consciência plena. Aí depois eu fui montar meu primeiro negócio, porque eu gosto muito de moda. E aí fiquei cinco anos com esse negócio. Aí eu voltei para estudar, fui morar em Goiânia. Que eu tinha que estudar. Aí depois disso, meu pai mexe com gado, com frigorífico. Falei, não, vamos para Palmas, porque ele estava em Gurupi. Pai, pai, volto, vou para Palmas, porque Palmas é um lugar de muita oportunidade. E eu cheguei aqui e fui pedir emprego. E ele falou assim, para quê, filha? Você tem apartamento lá em Goiânia? Vai morar em Goiânia, que é mais fácil. Falei, mas eu não quero. Em Goiânia, eu vou ser só mais uma pessoa dentro de Goiânia. Eu quero construir. E Palmas tem muita oportunidade. Aí eu lembro que eu cheguei aqui para pedir emprego. Falei, olha, me emprega por 30 dias de graça. Se o senhor gostar, a gente continua. Se o senhor não gostar, o senhor me demite. E o senhor não me deve nada. Aí o gerente da loja falou, você tem certeza que você quer trabalhar mesmo? Você não está doida, não? Você não está assim. Você não é a filha do dono, não? E está fazendo pegadinha? Você tem certeza. Falei, me contrata por 30 dias. Fechado? Atualização. Esse aqui vai dar pílula. Modo alto padrão para se pedir emprego. Pega essa aí que você está em casa assistindo. É assim que se pede emprego. Não é pelo salário, ok? É pelo que você pode entregar e pela oportunidade de você crescer. Se você fizer isso em qualquer lugar, amanhã você está empregado. E eu falo assim, se você acreditar no quem você é, você vai trabalhar 30 dias de graça. Porque você sabe o que você entrega. Ou você ficaria 30 dias em casa. Você sabe o que entrega. Na escassez. Na escassez. 30 dias no negócio. Apertado. Fala assim, 30 dias eu iria servir alguém, independente se ele vai realmente ali compadecer comigo, gostar do meu trabalho, porque pode ser que o seu trabalho seja bom, mas para ele talvez não seja o padrão que ele quer. Mas não importa. Você teve 30 dias de oportunidade de aprender algo. Uau. Numa empresa nova, num lugar novo, com pessoas novas. Conexões ali vão abrir outras portas para você. Isso aí. E eu sempre tive isso. Aí começou essa questão de sempre trazer esse diagnóstico sobre você. porque eu acredito muito. Aí eu tive loja aqui, tive loja no shopping, e fiquei por muito tempo sem querer sair de casa. Olha. Tive meu filho. Sou casada há 15 anos. Tá. E aí tive meu filho. E aí eu me fechei. Não sei o mundo. Me fechei muito. Algumas frustrações no meio do caminho me fez o quê? Entrar dentro de um casulo. Tá. Coquetel. Qualquer evento. Falava nunca que eu fiz isso. Não vou, não. Não quero saber disso. E eu saí da inércia para ativação. Simone, demorou anos? Não, eu acordei e falei, não, Deus falou comigo. Aí Deus falou comigo de novo, eu falei, pronto. Tô pronta para fazer? Não tô, mas eu vou sentar mesmo. Deus falou, não é sobre você, é sobre o que está sobre você. É sobre as pessoas. É o que está para vir a acontecer. Legal. Então, na verdade, eu saí de um processo de inércia total para a motivação. Trinta dias, quarenta dias. Mudou alguma coisa externa? Não. Não. Normalmente não muda. É que a gente sempre espera. É. Eu quero que aconteça algo externo para me mover para aquilo que eu acredito. Exato. Não é externo. Exato. Não vai acontecer nada externamente. Entendeu? Então, se você se mover, o externo vai acontecer. Exato. E eu falo para todo mundo, se você se mover, você muda o seu passado. Isso é forte. Mudar o passado? Isso é forte. Como que eu mudo o passado? Nós estamos aí, sessenta dias para terminar o ano, praticamente. E eu tenho certeza que muitas mulheres vão abrir o planner, a agenda, o guarda-roupa e vão estar os mesmos pedidos de 2022 e 2023. As mesmas coisas. Você mudou o seu passado? Não. Não. Mas se você começar hoje, se você começar agora, se você começar a se conectar com pessoas, porque dentro do China acontece. Quando você começar a pegar conteúdos como o seu, você vai chegar em 2024 contando outra história. Uau. Então, mude o seu passado. Uau. Genial. Adorei. Adorei. Mude o seu passado. E o seu fundo de poço foi esse isolamento. Esse isolamento. Né? Esse isolamento. E mesmo empreendendo. Estava brilhando numa área, mas na outra... Na outra, não. Eu falei, gente, eu não quero sair, eu não quero isso, eu não quero e tal. E mulher tem disso, né? Eu não tenho sapato, não tenho roupa, não tenho isso, não tenho aquilo. O guarda-roupa está barrotado. E eu não quero conversar. Não, a gente tem paciência para conversar e não sei o quê. E eu lembro que quando eu cheguei num evento, eu fui convidada, um dos primeiros eventos que eu fui, uma pessoa virou... Inclusive, contei com ela ontem, ela virou para mim e falou, ué, ela achou aquela pessoa que eu tinha morrido. Ela falou assim, ela se espantou, você aqui? E eu falei, eu voltei. Não lembra daquela novela? Eu voltei. Tipo assim, ela achou muito estranha, achou que você estava em outro estado. E eu falei, não, eu estou aqui. E geralmente, eu encontro com muitas pessoas que eu era conectada lá atrás e elas perguntam, você está aqui? Você está morando aonde? Uau! E eu falei, pois é. Então, por quê? Porque a gente realmente... Como que é esse processo, Simone? Eu peguei uma lista de 27 pessoas próximas. Porque muitas pessoas falam assim, né? Hoje eu falo muito sobre o network, sobre conexões. O poder disso e como fazer isso acontecer em excelência. E as pessoas, às vezes, procuram o network com você. Mas ele não vê que várias pessoas que estão ao redor dele têm conexões incríveis. Muito! E ele perde muita energia para chegar em você, que talvez se ele chegasse nessas outras conexões, ele chegaria em você com muitos mais fáceis. E aí eu fui pegar assim, então pega as ferramentas que você tem. Não busca a ferramenta do outro. Você tem as suas ferramentas próprias. Tá. Todo mundo tem suas ferramentas. Você tem, eu tenho, todos nós aqui temos. Você tem. Tem. Uma ferramenta que você pode usar a seu favor. Então, pega as ferramentas que você tem. O que são essas ferramentas, Simone? As conexões que você já tem. Ou aquela amiga que você não viu há muito tempo. Ou aquele empreendedor que faz tempo que você não encontra com ele, mas você já foi conectada com ele. Resgata isso. Você já tem as ferramentas. Só abre o seu WhatsApp. Só não usa. É. Só não usa. Genial. E aí eu comecei assim, falei, vou pegar as pessoas mais próximas e vou contar para elas o que Deus me falou. Que era só esse o interesse? Era só compartilhar a tua experiência? Só compartilhar o que eu estava recebendo de Deus. Falei, ó, Deus me falou isso, eu quero falar isso para vocês. Deus falou que não é só sobre mim, é sobre nós. Deus falou para mim que não é sobre uma pessoa só, é sobre a unidade delas. Tá. E eu quero trazer para vocês o poder da unidade. Tá. Então nós vamos encontrar. Pronto. Dessas 27 mulheres, nós estamos indo para 200 mulheres. Começou na casa? Começou... Não, começou com o chá, porque nós é chique, né? Ah, tá. Fez um chá. A gente fez um chá no hotel, que era muito prático, todo mundo chegava, o chá já estava servido, o buffet servido, cada um... Você dava uma palavra rápida? A gente reservava uma mesa para 25, 27 pessoas, a gente reservava uma mesa inteira para nós. E ali a gente foi fazer uma dinâmica de a gente se conhecer, porque tinha grupos ali, pessoas que não se conheciam. Eram quantas horas na época? Duas horas. Duas horinhas, era rápido. Duas horas, era das três, era das quatro às seis. Era um chá das quatro às seis, duas horas. Hoje dura quantos dias? Quanto tempo? Hoje a gente começa às 14, termina às 18, vai até 21 esse. Então, assim, hoje... Já está quase um dia todo, já. É uma tarde. Uma tarde toda. Uau. É uma tarde toda. Porque a gente vem trazendo aí, o que acontece? A gente começou isso, aí quando eu peguei esse primeiro diagnóstico da mulher, sabe o que eu te falei da identidade? Sim. Não tem como chegar até na área business? Não. Não. Sem o pessoal, não. A gente trabalha o CNP, já não tem que trabalhar o CNP. Eu criei uma frase que eu digo assim, que está no livro, inclusive. A minha empresa cresce à medida que eu cresço. Todo desfalque do negócio é o problema que está no dono. Ele tenta culpar a matéria. A equipe, o colaborador, a concorrência. Ah, mas aqui não tem mão de obra. Não. É ele que está desfalcado dentro. É. É porque, na verdade, o CPF que gera o CNPJ. É. É ele que move o CNPJ. Então, assim, a gente tem que entender que... Se eu peguei o quê? O primeiro diagnóstico da identidade. Quem é você? Além do seu sobrenome. Tá. Lugar, onde você mora. Afiliado dos seus pais. Quem é? Quem é? Quem é o Daniel? Quem é você mesmo? Você sabe? Você tem que perceber. Aí você foi descobrindo isso. Quando a gente viu... Então, vamos trabalhar a primeira identidade dessa mulher. Como a mulher tem muito ligada com a moda, ela gosta muito do posicionamento do vestir. Porque o vestir fala muito sobre você mesmo. Coloca você realmente. Demonstra. Porque, às vezes, a pessoa fala algo que o vestir não combina. Não. Então, o que eu fui? Eu fui fazer a parte fashion, né? Fui fazer algo fashion para essa mulher, mas não para ela se preocupar com a roupa. Tá. Mas a roupa é um resultado do que ela pensa sobre ela. Salve. Aí a gente fez realmente o shine fashion. Aí depois eu vi que ela tinha muito problema na questão do se cuidar. Da alta performance. De entender o poder de uma vida mais fitness, né? Que eu digo. Mas fitness, sim. Você é fitness? Sou. É? É. Malho todo dia. Fitness? Na verdade, eu estou terminando a nutrição, né? Ah, que legal. Então, eu termino a nutrição esse semestre. Eu me formo em nutrição. Uau. E eu queria trazer realmente o poder disso. Por que come? Para que come? Como come? Genial. Não é só uma receita com números. Que vai mudar a sua vida. Não. Na verdade, os porquês que mudam a sua vida. Uau. É a pergunta. Genial. É a pergunta que muda a sua vida. E aí foi por isso que eu falei. Então, vamos fazer um shine training ao poder da alta performance dessa mulher. O que acontece quando ela tem essa alta performance? Não é um biotipo bem esculturado. Bem musculoso, não. Mas o poder que isso tem de transformar ela em outras áreas. Tá. Eu tenho uma pergunta. Aí terminou o primeiro dia. O que você fez? Sim. Ou o que elas fizeram? Então, começou isso. Quando elas fizeram... Eu lembro que eu te falei que ela teve muito choro. Sim. Aí foi uma sessão de pessoas me ligando. Uau. Simone, isso mexeu comigo. Aí eu comecei que elas começaram aquela... Nem você tinha percebido ainda? Nem eu tinha caído a ficha. Do que ia acontecer. Que ia ser tão poderoso. Sim. Eu fiz uma pergunta. Eu fiz uma pergunta pra você. Às vezes eu faço uma pergunta. Eu não sei que aquela pergunta vai mexer tanto com você. Sim. Porque eu não tô vendo você por dentro. Sim. E uma das orações que eu faço. Deus, me ajuda a ver a raiz. Tá. Porque se eu vejo a raiz, eu entendo o fruto. Claro. Jesus falou que a gente só conhece as pessoas pelo fruto. Pois é. Mas se eu entender a raiz, eu entendo o fruto. Só. Só sim. Não é? A única forma. Então, assim, eu consigo ver lá. Então, eu consigo o quê? Não condenar. Sim. E entender. Sim. Se eu entendo, eu compreendo. Se eu compreendo, eu ajudo. Genial. Se eu ajudo, ela vive o extraordinário. Genial. E ela começou a vir. Elas falaram pra mim. Simone, isso. Nessa área, isso. Nessa área, aquilo. Ela começou aquele... Porque o meu intervalo de evento é 30 dias. Então, ela tem 30 dias pra consumir aquele negócio e colocar em prática. Tá. Tem quantos eventos por ano hoje? Um por mês. É um por mês. Um shine por mês que você faz. Um shine por mês. Meu Deus. É um clube. Uma associação. É um clube. É isso mesmo. Um por mês, gente. Mulher, você vive na pressão danada. Eu vivo. A cada 30 dias. A cada 30 dias. E aí, elas convidam as amigas. É. Porque uma convida a outra que... Você tem que ir nesse movimento. Você tem que ir no shine. 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 Tá. E as últimas edições, nós passamos aí 150 mulheres. Sensacional. Eu quero conhecer esse projeto. Então, justamente por isso. Por quê? Porque elas foram tão ativadas que as pessoas perceberam que você está diferente. Uau. Aconteceu alguma coisa com você? Eu fui no shine e comecei isso. E eu tive na inauguração de um negócio, agora sábado, e eu cheguei assim, que ela me convidou. Eu fui honrar a vida dela. Uma mulher shine, que foi fazer um negócio, ela falou, Simone, eu só abri hoje... Ela contando o testemunho. Simone, eu só abri meu negócio hoje, desse jeito que está aqui, como eu sonhei e planejei, porque eu estive no shine business. Uau. E eu falei, é real. Acontece. Uau. Elas têm acesso ao conteúdo e elas conseguem ter o despertar a levar ao ponto da ativação real. Sensacional. E ela falou, eu não tinha recursos há 60 dias atrás. O shine business foi 60 dias atrás. Foi a minha sexta edição. Uau. E ela falou do shine business. O shine foi na quinta. Na segunda-feira, eu comecei a mexer nisso daqui. E hoje faz... Eu estou aqui hoje inaugurando. Sensacional. Por quê? Porque a pessoa consegue perceber o quanto ela consegue ir além quando ela tem clareza onde ela está. Sim. Porque a clareza, ela não tem que ver onde você tem que chegar. Ela tem que ver onde você está. Sim. Onde eu estou e como eu estou e aonde eu quero ir. Aí existe um plano de ação. Aí sim, senão não. Se você não tiver o diagnóstico como você está hoje, como que o Daniel está hoje? Ah, eu estou aqui. Então tá. E aí agora eu tenho um plano de ação para chegar ali. E esse plano de ação é um acúmulo de coisas que eu faço todos os dias. Não busco o extraordinário. Porque as pessoas perdem muito tempo e força e energia pensando no grande. Mas o grande não chega. Porque o grande é o acúmulo dos pequenos. É a soma dos pequenos. Dos micro. Verdade. Então assim, ela foi trabalhando 60 dias, dia a dia, trabalhando mais, dobrando a carga horária dela 60 dias para ela montar um negócio dela novo. E deu certo. Tá lá. Eu gosto de falar isso que não existe mágica, existe método. Só faz o que a gente combinou, que vai dar certo. Vai dar certo. Aí veio a segunda edição, depois veio a terceira edição, que foi o meu treino. Aí veio a quarta edição, que a gente falou um pouco sobre o poder da família mesa. Como que isso mexe, pegamos muito a parte de familiar. Porque a gente vê muitas mulheres, porque quando eu percebi que dentro do Xanit é muito empreendedora, muitas mulheres viviam na transição de carreira, elas se sentiam muito ocupadas, porque elas sacrificavam muitos filhos e marido. Natural da mulher. Natural. É a única que se culpa, porque o homem não está nem aí. Mas ela se culpa porque a gestão da casa é dela. E eu acho que realmente é isso mesmo. O único processo errado é a culpa. Mas realmente ela fala assim, olha, você quer empreender? Quero. Então, tá bom, você tem que lembrar que você vai ter que desdobrar, amor. Entendeu? Porque realmente a gestão da sua casa compete a você mesmo. É uma habilidade sua. E o seu toque é diferente. Entendeu? O que nós temos que fazer? É um planejamento mais organizado. É planejar. Tirar os 30 minutos do Instagram. Tirar a hora vaga que você às vezes poderia usar em favor do teu filho, em favor do teu marido. E você conseguir contar, mas não deixa de empreender. Porque a mulher empreendedora tem muita culpa. Sim. Ela se sente arrasada porque o negócio dela está brilhando, mas o marido está estressado, o filho está perdido, o filho está muito depressivo. Por quê? Porque ela culpa porque o marido está assim por causa dela, porque o filho está assim por causa dela. E pode ser mesmo. E pode ser mesmo. Mas por quê? Por causa dessa gestão descontrolada para viver o extraordinário em uma área, deixando um lado muito alto e outro totalmente apagado. E é possível. E a gente nem fala de equilíbrio, porque o equilíbrio remete muita força. Sim. A gente fala da balança. Balança. Ah, eu tenho... Simone, eu faço um shine por mês. Você acha como é que fica as duas semanas? Minha família fica meio abandonada mesmo. Mas quando acaba o shine, que eu venho resgatando todo o tempo perdido. Sim. É um tempo específico para aquilo. Então, assim, é um planejamento. Vamos fazer um planejamento. Aí a gente veio para o shine, o mês aposta, né? Depois a gente veio para o mês dos namorados, que foi o love. A gente trouxe realmente a questão da intimidade. Do casal. Nós trouxemos a questão da saúde íntima dessa mulher. Tá. E esse agora é o quê? Esse agora é love yourself, ame-se, o poder de se amar. O poder de se amar. É o shine mais rosa. Nós estamos no outubro rosa. E nós fizemos realmente uma junção com a Liga Feminina, combate ao câncer de mama. Que genial. Para trazer realmente, assim, mostrar o que a Liga Feminina faz, fora do outubro, né? Porque a Liga é muito olhada no outubro. Fora que tem que... Fora que ela funciona dia a dia, ano a ano. E a gente quer trazer essa clareza. Porque o autocuidado é uma forma de amor por você. Tá. E para quem está assistindo a gente e quer se conectar com o shine, quer estar perto, entender o que está escuro. Essa palavra nossa hoje aqui, mexeu com ela. O que essas pessoas precisam fazer? Então, ela tem... Ou para quem é o shine, vai? O shine é para mulher. Hoje, você sendo mulher, você tem que estar conectado ao shine. Tá. Não importa a questão do seu tempo, a sua idade. Porque todas nós temos um momento para aprender e para ensinar. Todas nós nos conectamos. Quando a gente se conecta, a gente se une. Nós estamos realmente acelerando o resultado uma das outras. Tá. O shine hoje acontece na quinta-feira, dia 27. No check-in às 14 horas, encerra por volta das 20 horas, tá? Nós vamos ter uma área business, né? Vamos ter 20 empresários lá dentro mostrando a sua essência, mostrando o seu negócio, mostrando o que elas fazem. Então, assim, vamos ter o doutor Icaro lá falando sobre a mastologia, a importância desse cuidado para a prótese e como fazer isso. E sobre o livro dele, Ame-se, que é o mesmo título do shine. Vamos estar lá, a doutora Denise Borba, também falando sobre como a percepção de que você não está bem. Uau. Os primeiros sintomas que você não está bem, né? Ela é uma mastologista e ela vai falar sobre isso. Vai ter a Sarah Corage, digital influencer, não sei o que, que passou pelo processo do câncer. Como foi o diagnóstico, como foi a caminhada, como foi passar por esse processo, como eu recebi o resultado de cura. Tá. Ela vai contar esse processo dela. E a gente vai ter a Mônica, que é a presidente da liga, trazendo a dinâmica da liga, abrindo a liga. Mostrando a liga. Então, você que é mulher, que quer acelerar seus resultados, que precisa se conectar com mulheres que estão debaixo do mesmo movimento, voando, transbordando, eu te chamo para participar do shine. Hoje, o shine, eu falo para todas vocês, quando você entra dentro do movimento shine, ao mesmo tempo que você está recebendo um conteúdo extraordinário, sendo ativada por um médico, por as médicas, pelas pessoas que estão ao seu redor, no mesmo momento, você já está transbordando. Como assim, Simone, transbordando? Porque hoje, quando você pega um passaporte shine, quando você paga o passaporte shine, você gera uma cesta básica. Olha, você já está contribuindo com alguém. Contribuindo. Então, você recebe e transborda. Uau. Então, o shine, ele não acaba na quinta. Na verdade, ele acontece na quinta, ele continua depois que nós vamos fazer as entregas da sexta. E aí, as mulheres têm todo um processo para se manterem conectadas depois do shine, ou não? Isso. A gente tem a rede social, nós temos o Instagram shine. Está passando aqui embaixo, nesse momento. Eu vou colocar para vocês o shine. E lá tem todas as informações, a agenda do próximo shine. Ah, legal. Então, ela vai conseguindo se conectar muito por lá. Se ela quiser fazer de um grupo fechado, que essas mulheres... Ah, Simone, eu quero estar no grupo do WhatsApp para receber as informações. Ela também recebe. Ou também ela recebe através do meu Instagram, Simone Bucard. Que eu também coloco tudo lá para elas, para elas terem três ferramentas aí de conexão, para entender o que é o shine, para perceber o que ela precisa estar lá, como ela vai estar lá, e quais os dias para ela se programar na agenda. Porque como é a tarde, a gente precisa se programar. Genial. Simone, você viu como passa rápido? Já? Já. Não quero ir. Eu também não, eu queria ficar o dia inteiro aqui. Mas olha, eu queria agradecer e te parabenizar. Parabéns pelo que você está fazendo. Que Deus abençoe e use você demais. Obrigado por ter vindo. Fiquei feliz de conhecer. Demais mesmo. Você sabe que vai vir um shine para homens, né? É, quero estar. Ah, o ano que vem vai vir um shine para homens. Já quero estar. O que é isso aí? Olha, eu trouxe um presente. Gente, eu não ia falar, mas eu preciso falar disso aqui, porque é um lançamento. Esse é o seu. Esse é um lançamento shine, tá? O nosso primeiro produto shine. É mesmo? E eu trouxe para você. Recebendo antes de abrir. Gente, não, vocês não estão entendendo. Tem um novo em folha, acabou de sair. Olha isso, Flávia. Que linda a nossa caneca, gente. Maravilhosa. Você está doido, Cleitinho. Olha isso aqui. Olha a minha cara aqui, Cleitinho. Olha a minha carinha dele aí. Eu me senti... Agora eu vi beleza aqui, hein? Você está doido. Simone, eu preciso encerrar realmente. Olha, um beijo. Obrigada. Deus abençoe. Obrigado. Fica aí com essa imagem, vocês. Obrigado a todos vocês. FogoCast, o primeiro podcast de negócios da TV. Beijo. 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 Legenda por Sônia Ruberti